Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. Salve TARUzão, salve, salve Léo, como é que cê tá, Zé? Naquele pique? Hum, machucou. Olha, 1, 2, 3 e toma. Come aí, come essa aqui aí, vai. Come gostosinho. Gostosinho. Opa, vamos chegar somando aqui, ó. Roubar as kills, roubar as kills. Quero roubar as kills, ó. Vamos roubar a kill, vamos roubar a kill. Ladão de kill. Harry Potter. E o ladão de kills. Você dá uma boa, Zé? Nossa, ele vai vir pelo MF aqui, olha. Ó, ó o cara aqui, rapaziada. Não gostei, não gostei. Piada sem graça, hein. Piada sem graça. MF. Poxa, o Ryzen só com medo ignorando. Esse Ryzen não é patente baixa. Eu acho que ele deve ser algum balançamento de patente mais alta. Poxa, o Ryzen não é patente mais alta. Eu também acho. É nada, deve ser global, pô. 600 de FPS, me dá esse FPS pra mim. Nossa, eu ia, nossa senhora. Você é louco, eu com 600 de FPS, eu ia ser o Batman. Fala que eu fiz, não fala que eu disse, é brincadeira, hein. Você viu isso? O que ele falou aí? O cara é global igual o Hans, pô. Não, na moral, se você é homem, você vai repetir. Não, eu ia falar nada. Não, se você é homem, você vai repetir. Ele é bom no bome, ele é bom. Meio, um. Não vou... Com o meu meio, puxou meio. Não puxou não. Puxou sim. Puxou meio. Puxou meio. O cara passou pulando igual um passarinho. Os dois no bome, os dois no bome já. Default, último de lá, pra você, mano. Matar tudo! Eu tô dos felizes com meus 4 centímetros. Mano, não precisa mais de 10 centímetros não, cara. A partida, os caras estão doutor 1. Acima de 10 centímetros é montagem, é Photoshop. Esse tipo de cavalo... Eu não sou um cavalo! No shopping do lado do centro de BH, cara. Shopping é esse aí. Ah, tem um de novo aí! Caralho, que é isso? Boa! Caralho, que é isso? Caralho! Caralho! Oh, Luana, você tem dinheiro pra caralho, Luana. Vem cá me ver, senhor. Você vai vindo aonde é perto de mim. Não é eu perto de você, cara. Você tem dinheiro, eu não. Deixa o cara malar. É, tem um triple aí. Põe uma belíssima molotov, meus amigos. Sai, tem três negros no meio, filha. É, tem mesmo. O CSG é muito troll, cara. Esse filha da... Eu vou pagar uma laranja. Eu vou pagar uma laranja. Eu vou pagar a laranja. Eu vou pagar a laranja. Qual que é isso aí? Você foi da esquerda. Sou proérgium. Sou proérgium,exus. Apartamento. É, f***. O melhor só foi, filho. Pô, eu morri. Eu apareci. Eu apareci onde. Eu apareci... Não fica atrás de mim não filho, cê tá doido, cê tá doido Salvei, te salvei, te salvei, salvou onde? B, 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 tudo bem, tudo bem ele ia fazer Proje o Lado Proje o Lado Caralho mano, eu fui... O DHS não martei Nossa senhora não matou outro Eita porra O cara que eu vi agora, morreu o cara Olha o caixão, caixão Acha é banana Barana, 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 barana Barana, barana, barana Morreu, tem um arco eu acho aqui Tinha um NF marcando Tinha um NF marcando Tem caverna Tá no rato aqui Nossa que lag da p*** Pega, pega, fecha ele Que lag da p*** Pega, pega, fecha ele Que lag da p*** Cê mete que não é no meio Ah não Caralho, os caras só estão correndo A movimentação está em dia, olha Que isso gente Pô, mas que falação das gramas Tô citando nada Nosso cara é muito bom Pega ele Pega ele Facem no meio O nosso cara é f*** Nossa o cara que- students Acessa Basta em cima da minhaلا Eu vou tomar ban A Últimaливade Eu tenho um NF Não sei onde é que eu vi Eu tenho um NF El c Damit are awesome Protocols Bom милли que vem não, é voy esse que vem Da cara, da cara Nossa Mano, deixa bem aberto Que os caras saem, tá rasgando Na moral, tá me irritando Cê do rato aí já, moleque Jogou onde? Nunca Eu não tô botando a diferença de 90 seu, sério Pode rushar aí, verde Tá aqui no MF ali Meu Deus, gente 90 desse aí também O pessoal é de 90, velho Ah, na moral mesmo Tô cansado de pinar esse menor Cansado de pinar, só pino Fuzilou meu pé Eu sei lá como é que fala esse tempo Eu peguei bronze no MD5 Mas os caras fiam jogando aquele poder, velho É a mesma coisa que bomba É sim, velho Cê não consegue esperar bomba? Por que cê não pode esperar poder? Eu não sei lá Eu não escuto nada, mano Já sabe quem é a Juliana Bond? Não Tô compromissado Eu e a Luana Eu não busco Quando eu tô no compromisso Eu não fico até a de outras mulheres, não, mano Tô carregando ninguém, não Meu mouse pula sozinho No meio do Big Night, mano Ai, eu vi Nossa, deu um pulante no cara Nossa Olha o cara ali Olha o pulante no cara, velho Como? Tem um cara aqui, velho Pode ter passado bomba Ou talvez smoke ele Ei, ei Socorro Tua pra mim Eu tenho que tupar Tô lendo também, velho Fala Parei aí Tapete Ai, velho Só tem 12, mano Eu queria dar virada CT Que isso, cara? Tá torcendo contra o meu sucesso Ah, qual é a Luana? Na moral mesmo, tá torcendo contra o meu sucesso Olha o cara aqui Subi na cabeça do cara Será que bateu o Xuxa? Olha K Não está Subricu de galinha? O que é subricu, minha filha? Joga CS desde quando? Cara, desde 2013, 2014 Sei lá Sua boca aguenta umas 20 rolas A da Luana aguenta mesmo, velho Ela é bruta, ela é bruta 2013 e ainda é ruim Me dá uma mamada, Luana Vem cá e me mama, sério mesmo Você fala merda, me mama Ao invés de você usar sua boca pra falar merda Vem cá e dá uma sugada, só isso Eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada